O maior colégio da rede pública do Paraná ficou sem aulas hoje por causa de um protesto. Alunos e professores do colégio estadual pedem a participação na escolha do diretor, que atualmente é feita pelo governador do estado. Aulas suspensas, mas os alunos foram ao colégio protestar. Foi o terceiro dia de manifestações contra a atual direção da maior escola pública do Paraná. Ontem um estudante de 17 anos chegou a ser levado pela polícia. Como mostram essas imagens feitas pelos próprios alunos. Hoje o estudante contou que foi agredido pelos policiais. Fiquei o chamado umas duas horas, eles ficaram batendo onde eu me machuquei aqui, bateram na minha cara, me chutaram lá, falaram, insultaram a minha família e coisa assim. Ao contrário do que ocorre em outros colégios públicos do estado, no colégio estadual do Paraná, que tem perto de 4.600 alunos, a diretoria é indicada pelo governador. Os estudantes discordam da postura da atual diretora, querem a saída dela do cargo e reivindicam ainda eleições diretas para eleger uma nova direção. A partir do momento que a direção e os professores não se entendem, é hora dos alunos e os cidadãos vestirem a camisa e reivindicarem. Professores se uniram ao protesto. Eles também querem mudanças na direção do colégio. Estão sendo reprimidos, constrangidos. Não há um direcionamento único, não há uma unidade. Os alunos ficam perdidos, os professores ficam perdidos, os pais não são informados do que anda acontecendo, as pedagogas que deveriam informar aos pais não têm informações concretas para passar para os pais. É contra isso que estamos lutando. Durante o protesto, policiais militares sem uniforme filmavam a movimentação. Polícia militar. Polícia militar? A Secretaria de Segurança informou que a patrulha escolar agiu de acordo com a lei e que não houve agressão contra estudantes. Ainda segundo a Secretaria, os policiais fizeram imagens do protesto como forma de se prevenir contra novos casos de violência. Já a Secretaria de Educação informou que a diretora, Maria Madicelva Ferreira Feijos, continua no cargo porque não há comprovação das denúncias feitas pelos estudantes e professores. Pela manhã, a diretora estava em reunião e não pôde falar com a nossa equipe. O secretário de Educação, Maurício Requião, disse que vai investigar as acusações. E ainda segundo a Secretaria de Educação, não há eleições diretas porque é a tradição do colégio estadual que segue o modelo único no Estado.